Os canais de comunicação são ferramentas utilizadas para estabelecer um relacionamento e se comunicar com seu público. O principal canal de comunicação do EAD para você é o Portal Pedagógico, que fornece informações, novidades, dicas, cursos, dentre outras iniciativas educacionais. No portal, você encontra a aba Contato, pela qual é possível enviar uma mensagem sobre qualquer assunto referente ao projeto para a equipe. Além disso, tanto na parte superior quanto inferior do portal, disponibilizamos também o e-mail eadparavocê.ufima.br Nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, Telegram, Youtube e WhatsApp, é possível acompanhar o dia a dia de atividades do portal. No Instagram e Facebook, são divulgados eventos do portal, dicas, notícias externas sobre EAD, cursos e oportunidades. E mais, em ambos, é possível entrar em contato pelo chat. Já o canal no Telegram e no WhatsApp garante ao público um acesso imediato ao conteúdo publicado nos outros meios de comunicação. Portanto, nessas redes são enviados lembretes dos eventos, como o link de acesso a um webinário no dia que for realizado. No YouTube, estão disponíveis todos os webinários já realizados, assim como conteúdos em vídeo apresentados no portal. E ainda, entrevistas sobre EAD com professores e especialistas. Acompanhe nossos canais de comunicação oficiais e fique por dentro de tudo o que acontece no portal EAD para você. Acompanhe nossos canais de comunicação 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 de